Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho. Vamos aos destaques. Rádio Nossa Cidade Saúde em destaque. Hospital Municipal vence prêmio nacional que reconhece melhores práticas de atendimento pelo SUS. Uberlândia recebe certificado de eliminação da transmissão de HIV de mãe para filho. E ainda, programa Buriti do DMAI inicia plantio de 25 mil mudas nativas do Cerrado. É hora de ficar bem informado com a rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. Uberlândia no ar pra você Único representante de hospitais públicos de Minas Gerais, o Hospital e Maternidade Municipal, Dr. Odelmo Leão Carneiro, recebeu, na última sexta-feira, dia 8, o Prêmio Criação SUS 2023. A conquista veio na categoria Atenção Hospitalar Exclusivo SUS, com o projeto Linha de Cuidado a Pacientes Idosos com Fratura de Fêmur. A premiação ocorreu durante solenidade em Brasília. Inaugurado há 13 anos pelo prefeito Odelmo Leão, o Hospital Municipal estava entre os 15 finalistas do Prêmio Criação SUS 2023, sendo que na categoria Atenção Hospitalar Exclusivo SUS, disputava com Goiânia e Fortaleza. Ao todo, foram inscritos cerca de 400 trabalhos de todo o país. A premiação é idealizada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, em parceria com o Instituto Ética Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. E a Saúde de Uberlândia também recebeu outro importante reconhecimento na sexta-feira, dia 8. Também em cerimônia em Brasília, a Prefeitura de Uberlândia recebeu do Ministério da Saúde o Certificado de Eliminação de Transmissão Vertical do HIV. A transmissão vertical ocorre quando, sem tratamento adequado, a mãe soropositiva transmite o vírus da AIDS para o bebê. Essa transmissão pode ocorrer durante a gestação, o parto e a amamentação. Mas, em Uberlândia, as mães soropositivas têm na Rede Municipal de Saúde todo o apoio necessário para proteger seus filhos da transmissão do HIV. É esse trabalho que acaba de ser reconhecido pela União. Representada pela Coordenadora do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis, e ST AIDS e Hepatites Virais, Cláudia Spirandelli, a cidade foi reconhecida por ter zerado a transmissão de mãe para filho no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Para conceder o certificado, a Comissão Nacional de Validação avaliou vários critérios de impacto dos últimos dois anos, principalmente os relacionados à quantidade de gestantes sonopositivas, todo o acompanhamento desde o pré-natal ao parto, incluindo a cobertura mínima de quatro consultas no pré-natal, a taxa de transmissão vertical do HIV, além do acompanhamento do bebê nos primeiros anos de vida, ações de prevenção na atenção primária e assistência na maternidade, entre outros. A análise também contou com visita às unidades de saúde em setembro deste ano. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem giro de notícias. Mais uma boa notícia para a saúde de Uberlândia. A ampliação do Hospital Municipal está quase pronta. Esta é a nova área de obstetrícia para a realização de partos. A ala da família já está pronta. Os equipamentos já foram comprados e o novo tomógrafo será instalado. E aqui na UiLusort, as obras de reforma e ampliação também avançam, com duas enfermarias e outras melhorias concluídas. Programação de Natal. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realiza no próximo sábado, dia 16, o Encontro Cultural de Folia de Reis. Seis companhias estão confirmadas para a apresentação, que começa às 14 horas. A entrada é gratuita. Com o objetivo de recuperar nascentes, garantindo que não falte água suficiente e de qualidade para abastecer Uberlândia e as atividades rurais, o Programa Buriti do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, iniciou a temporada de plantio de 25 mil mudas nativas. A ação é parte do Programa Buriti e será realizada em 10 propriedades rurais parceiras, dentre elas, o Campo de Instrução e Adestramento Sargento Orlando Rande, do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada. Além do plantio das mudas, o Programa Buriti atua no cercamento de áreas de proteção permanentes. Em 2023, a iniciativa instalou mais de 20 mil metros lineares de cerca com a intenção de realizar a manutenção do recurso natural já existente em Uberlândia. Chiro de notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.